Hoje teremos Melhorando Músicas de Inscrito, o quadro que você aí, compositor ou compositora, manda uma música original sua pra piano solo, pra este meio, pra eu executar aqui a primeira vista e dar a minha opinião, ou só elogiar? E hoje teremos dois compositores e uma compositória. Muito raro aparecer, eu sempre fico muito animado quando aparece, então vou começar com ela. Então vamos lá. A compositória da vez é a Cecília Aprilli e ela compôs Memories para Ana Ariel. Nossa, uma composição com andamento muito fino de usar um largueto, não tão lento, não muito moderado. E Mi maior, não vejo a hora. 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 Estou sem palavras. Gênia, 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 gênia. Meu Deus, eu não acredito, que linda, eu não acredito que eu tive esse momento, não acredito. Muito difícil uma composição que é uma coisa só, sabe? Que entrega. E o Oshinato é lindo, o Tom Mi maior é tão lindo, tão fino de usar. Quando usa bem, fica lindo. Gente, a sua ponte para o Clímax é lindíssima. É lindíssima. Eu não tenho palavras. Ó, estou te passando a medalha aqui, da melhor compositora desse quadro. Sabemos quem é o menino, né, que ganhou essa medalha a última vez, como melhor compositor que já passou aqui. Ele já lançou, inclusive, no Spotify a música dele. E eu sugiro, Cecília, que você lance a sua. Porque ela é lindíssima. Ela é lindíssima, não tem defeitos. É uma obra. Uma obra... Ai, o que eu posso dizer? A sua escrita tá impecável. Seu final é tudo. Voltando no final. O que é isso aqui, Jesus Cristo? Sabe, você sabe trabalhar com pausas. As suas pausas falam, tanto quanto a sua melodia. A sua mão esquerda, os arpejos, o jeito que você posicionou os intervalos. Você pensa assim, nossa, arpejos, que previsível. Não, você colocou intervalos e também paradas, assim, que dão um embalo, assim. Fora de série. Então você já está pronta. Vai em frente, parabéns, eu te amo. Comenta aí embaixo pra eu fixar você. Você é maravilhosa. Próximo. Ai, será que hoje só vai ter gênios e gênios? A próxima música é do... Marcos Borges. E ele compôs um prelúdio. Materno coração. Parece ser um prelúdio com muitas surpresas. Vamos ouvir? E ele compôs um prelúdio. Seis dois simpontos. Seis dois simpontos. Amém. Amém. Nossa, arrasou também. O que está acontecendo hoje? Eu sou gênio. Eu, quando olhei a primeira vez do pastilho, falei Ai, mais um tentando imitar Chopin Porque ouviu os acordes, né A gente olha assim, um prelúdio em linha menor E acha que vai imitar Gente, uma coisa que vocês tem que botar na cabeça Quando a gente compõe uma música Não é pra vocês virarem e falarem Ai, parece tal música A gente compõe pra vocês ouvirem e calarem a boca Não é assim que funciona A gente pode até lembrar A gente pode até olhar a partitura e achar que é parecido Mas não, uma música original O tema é muito bonito Você escreveu muito bem a partitura E você acha que eu não reparei esses assentos em lugares estratégicos Que dão, né Um aperto, uma angústia Materno coração de uma pessoa, de mãe Sofre muito, só pode Só pode ser isso E os fraseados estão muito bem colocados Dá pra ver que você sabe o que você está fazendo E esse acorde é lindo Esse aqui Olha que lindo, gente Lindo, lindo, lindo Como eu disse, você sabe fazer frases lindas Parabéns E olha, eu admiro muito quem faz recitativo Ou corais, né É um coral recitativo que você fez Antes do finalzinho da música E esse final agitado Muito interessante na sua música Que não destorou Não ficou nada assim Nada a ver Ficou muito bem colocado Porque tem um recitativo ali Contemplativo Que é muito bonito Eu adorei isso De verdade É como se fosse naquela parte da sinfonia Onde os instrumentos param E o Alboé faz uma musiquinha Assim no fundo, sabe? Tem que ter muita sabedoria Pra saber colocar isso na parte certa Marcos Borges Parabéns Hoje vocês estão a razão Vocês estão vendo que eu não tô precisando consertar nada hoje Não tô melhorando música de ninguém hoje Eu só tô elogiando E não tem erro de escrita, né Que eu poderia falar E tudo certo Parabéns Ai, gente Vamos pro próximo? Vamos ouvir o último? Quem sabe seja um Beethoven? Vamos ouvir Olha que coincidência, gente Não fui eu que escolhi essa pra ser a última Porque ela se chama Despedida E é do Frederico Hilton E maior também Igual a outra menina lá Ai, não esquece de dar um like, tá? E comentar aí embaixo Qual das suas três é a favorita Vamos ouvir então A Despedida de Frederico Hilton 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 Amém. Amém. Amém.